Opa! Mais um aleatório entrando no vídeo. Veio nesse vídeo para que hein? Se foi para dar um deslike, se retire. Se foi para tentar fazer um traje, pode ficar. Estou falando isso porque alguém do inferno deu um deslike no vídeo do traje assassino mortal. Leva tempo para fazer o vídeo e não ganhar nada. Só faço o vídeo para ajudar quem não sabe muito do jogo. Enquanto você dá um clique para o deslike, eu dou dois mil mil cliques para fazer o vídeo. Antes de começar o vídeo, o Marston tem uma mensagem para a pessoa que deu esse deslike. Agora vamos começar logo o vídeo. Primeiro para você conseguir desbloquear o traje, você vai ter que resolver uns cálculos de matemática como Algebra, Geometria, Sistema, Potência. O mais fácil e a potenciação. 9 elevado a 2, 81. Então é essa a dica. Se vira para resolver os outros cálculos. Obrigado por assistir. Agora é sério. A maioria das coisas para fazer é no rancho da Igor Daboni. Agora vou chamar as missões para concluir o traje de Scrap. Scrap. Entenderam bem? Achar esse lugar aí. Isso aí é na cidade meia pantanosa. Vamos olhar no mapa. É nesse lugar aí que tem umas missões para eu fazer. É lá no lugar onde eu marquei. Tem que fazer duas coisas lá, se eu não me engano. Mas de qualquer jeito o destino é lá. Cheguei no local. É nessa cidade. Nós tem que procurar um baú e abrir ele. Só que eu sempre me esqueço onde está o baú. Ignora isso. Acho que é por aqui. Mas toma cuidado para não cair na água, porque o Marston não sabe nadar. Eu estava procurando no lado errado da cidade. É bem aqui. Pronto. Para dar melhores detalhes sobre o local. Está perto de vários barcos. E é perto do lago. E tem uma escada. E é dentro desse lugar aí. Fazer o trabalho de vigilante noturno. Lá no rancho da Boni. Vamos para lá. Acho que todos sabem a localização, né? Então vamos logo. Vamos lá. O jogo é até bonito na minha opinião. Amo essa franquia. Sempre que estou chateado jogo esse jogo. Pena que eu perdi o Red Dead 2. Como está de dia, eu vou ter que dormir para acordar de noite. Porque é claro que esse trabalho é a noite. Já está de noite. Estou indo lá começar. É no gabinete do xerife. Agora tem que seguir o cachorro. E esperar para ver se alguém vai fazer uma vadiagem. Ou sei lá. Estou a moé tempo esperando um criminoso. E esse cachorro só fica andando. Quando ele começar a correr. É porque ele viu alguma coisa. Ali ó. Tem dois caras brigando. Vem aqui seus vagabundos filhos de uma égua. Ah, droga eu não quero matar os caras. Por aí. Ah, 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 ah. Me ajuda cachorro. Droga NPC filho de uma égua. A porcaria da escopeta está sem munição. Esquece, vou ter que matar esses caras. Pronto, matei os NPCs. Agora já posso receber a minha recompensa. Toda vez que eu vou correr para o gabinete do xerife. Parece que o cachorro quer me atacar. Fica correndo atrás de mim. Parece muito que ele quer morder. Não apareceu que completei. Porque eu já tinha feito essa scrap. Agora vamos logo ver a scrap 3. Jogar o minigame de ferradura. Aqui no rancho mesmo. Jogar esse bagulho difícil pra caramba. Fica no rancho da piranha. Quero dizer, da bone. Aposta um dólar. Porque quanto menos apostar, mais fácil vai ser pra ganhar. E nós estamos aqui para completar a porcaria do trágico. E não ganhar o jogo. Depois de apostar. Primeiro você mira no alvo. E quando soltar o botão. Joga o braço total pra trás. Uma vez. E joga. E quando soltar o botão. Vamos tentar novamente. Eu estava aquecendo. Mas agora vou conseguir. Prestem atenção nos movimentos. Faltam só mais dois pontos pra ganhar o jogo. Com 10 dólares. Esse cara sempre acerta. Com 1 dólar ele joga longe. Vamos ver o próximo scrap. Já tamo quase concluindo o traje. Agora terei que caçar um procurado. Aqui no rancho da bone. Quero dizer, da piranha. Estou jogando poker esperando aparecer a recompensa. Lembre-se que ela aparece mais à tarde. Estou esperando a moe a tempo. E não aparece essa droga. É tu que não quer botar a recompensa? Sou eu. Que que tem? Quero que você dê pra mim esse troço. Mas eu não quero ser o corno safado. Se não eu vou pegar sua mãe. Deu certo uma vez. Falou da minha mamãe. Seu carniceiro filho do Maibua. Droga. Não deu certo. E ele quer brigar. Vamos pro... Já colocaram o cartaz de recompensa. Tô indo pra lá. Era esse mesmo que eu queria. Claro. Você encontrou aquela peça de burguinha. Obrigado. Este é o seu cão! O que é isso? Agora voltando aqui, você vai até o Pelor vai aspirar pro final. Lembrando que precisa comprar essa parte. É só jogar o jogo da faca pra ficar com um bom dinheiro. Agora pronto. Desbloqueou o traje, vou lá colocar. Tá aí o bagulho. Eu sei que é igual ao traje do Marston, mas tem as alterações, como a bandana e a sobrecausa. Sei lá que droga é essa. Vou avançar mais no jogo pra gravar mais vídeo. Então é isso. Agora é sério. Obrigado por assistir.